es�. as coisas fui tu amigo entrou-me em favor alemas meu filho o homem o meu filho o meu filho eu não sou de mim a dizer, meu filho a ver o que somos ele precisa apenas b computador Você não vai me dizer que eu estou falando que eu estou à tomar um mais eu não vou. Se não me diz que ele não vai afastar o meu pai, ele não vai afastar o meu pai. Ah, não vai. Não vai me dar. Meu filho, ele não vai me atingirar. Não vai me soz. O meu pai, o dito. E aí